E eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde? Não, você é um covarde, eu gosto do Nunes, você é um covarde. Que isso? É isso, calma. Parou, parou, parou. Que isso? É isso, calma. Peraí, peraí, calma, calma. Eu te mostro quem tem coragem de filhos. Não, aí não. Eu te mostro quem tem... Peraí, vamos cortar. Tamir, pode cortar, vamos tocar uma música aqui. Não tem condição, não tem condição, vamos...